Música Primeira leitura Atos dos Apóstolos No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante quarenta dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu, Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para ser-des minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Homens da Galiléia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor O livro dos atos dos apóstolos é dirigido às comunidades cristãs, depois que já passou a expectativa da vinda em breve de Jesus. Os discípulos já tinham a consciência de que deviam continuar a missão de Jesus no cotidiano da vida. Eles são desafiados a apresentar uma doutrina sólida em meio a crises e confrontos com as sinagogas judaicas. É nesse contexto que Lucas tenta animar as comunidades. Agora são os cristãos que têm a tarefa de viver e apresentar o projeto iniciado por Jesus. É a igreja que deve concretizar na história a boa nova por ele anunciada. Os cristãos são chamados a redescobrir seu papel de construtores de uma nova realidade, de um mundo mais fraterno e justo, sendo fiéis a tudo que Jesus lhes ensinou. Na figura de Teófilo, amigo de Deus, Lucas projeta todo o discípulo que lê sua mensagem. O protagonista da missão é o Espírito Santo, que assiste à igreja, que guia e inspira cada discípulo. Lucas, depois de uma apresentação inicial, relata a despedida de Jesus, depois dos quarenta dias em que esteve presente entre os seus. É uma forma de expressar que Jesus cumpre a última promessa aos discípulos, a qual consiste no envio do paráclito. As palavras de despedida de Jesus destacam dois aspectos fundamentais. A vinda do Espírito Santo e o testemunho que os discípulos serão chamados a dar até os confins do mundo. O texto apresenta, em poucas palavras, as atividades missionárias das comunidades a quem Lucas se dirige. O Espírito Santo será enviado sobre toda a comunidade. Ele é um dom pessoal e comunitário. Irá revestir a comunidade de força e coragem para testemunhar Jesus, desde Jerusalém até Roma. Já no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas apresenta o desenvolvimento da atividade missionária da Igreja, impulsionada pelo Espírito Santo. Iniciamos também a semana de oração pela unidade dos cristãos, cujo lema é Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Vivemos tempos desafiantes de divisões e polarizações, que criam barreiras e divisões entre nós e também com Deus. O texto inspirador desta Semana da Unidade nos convida a permanecer unidos em Cristo, nossa fonte de amor e comunhão. Amém. 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 Amém.